Música Muita satisfação e orgulho por mim e pela minha equipe. Nós estamos há 25 anos no mercado, atuando na área trabalhista, fiscal e contábil. Somos em três sócios, eu e mais dois filhos, que é o Carlos Roberto Nicoletti Jr. e o Fábio Ricardo Nicoletti. E mais uma, nossa equipe de dez colaboradores. Boa noite a todos. Eu agradeço a ANSEC pelo convite e pela previação. Muito obrigado. Boa noite a todos.